Sabe aquela hora que o seu gás acaba bem na hora do almoço ou do seu jantar? Temos pra você a solução, Falcone Gás. Olha só, e é por isso que eu estou aqui hoje com as falconetes, que vai falar pra vocês um pouquinho das novidades e tudo de bom que Falcone Gás tem pra vocês. Fala pra gente qual o horário de funcionamento. Trabalhamos de segunda a segunda, das 8 da manhã às 8 da noite. E estamos com promoção na água também. Temos água de galão e de fardinho. E para melhor atendimentos estamos com dois telefones, 3551-6844 ou 3552-3126. E aqui aceitamos todos os cartões de créditos. Olha só, vem pra cá. Precisou de gás? Você já sabe. Falcone Gás e Água. Anunciou, vendeu. Anunciou, vendeu.